Eu não vou negar que sou um maluco por ti Perdido no teu coração, pronto pra chamar Pode me xingar, pagar, arranhar, pagar o que você quiser Tudo eu vou aceitar, não é do amor que eu sinto por ti Pode sentar e ver a novela, vou lavar a louça Pode ir dormir, eu vou no impassão Pode vir passear, vou aceitar tudo o que você me manda Vou lavar tuas sangas também, vou lavar o zotear também Vou fazer tudo o que você me manda, estou aqui pra ti Sente-me, mon amour, eu te amo, mami Você é tudo para mim Você é tudo para mim Sente-me, mon amour, eu te amo, mami Você é tudo para mim, eu te amo, mami Pode me mandar para o mercado, eu vou Roupa suja, eu vou lavar A comida eu vou preparar, do jeito que você gostar Pode me mandar para o mercado, eu vou Roupa suja, eu vou lavar A comida eu vou preparar, do jeito que você gostar Pode sentar e ver a novela, vou lavar a louça Pode ir dormir, eu vou limpar o chão Pode vir passear, vou aceitar tudo o que você me manda Vou lavar tuas sangas também, vou lavar o zotear também Vou fazer tudo o que você me manda, estou aqui pra ti Sente-me, mon amour, eu te amo, mami Você é tudo para mim Você é tudo para mim Sente-me, mon amour, eu te amo, mami Você é tudo para mim Outro lado, eu me sinto muito feliz Sente-me, mon amour, eu te amo, mami Você é tudo para mim Você é tudo para mim Eu te vejo uma mulher Eu te amo uma ninguém Você é tudo para mim Você é tudo para mim Eu te vejo uma mulher Eu te amo uma ninguém Você é tudo para mim Você é tudo para mim